tá vídeo rápido não precisa nem pular é para quem está sofrendo com o bug de tela fragmentada em vídeos do shorts do facebook do tik tok é vou mostrar aqui então esse erro ele acontece principalmente em computadores que têm placa de vídeo é placa de vídeo gamer ou é uma máquina gamer acontece esse erro esse bug de tela fragmentada nos vídeos porque entre conflito o entre conflito o que dá vídeo se é o processador o gráfico integrado ou a placa de vídeo é bem simples é só entrar aqui no chrome vai em configurações aí escreve aqui em pesquisa bota sistema ou só que já aparece é usar a celebração de rádio quando disponível só desmarcar essa opção pede aqui para iniciar se quiser reiniciar reinicia fecha o chrome eu mesmo não vou reiniciar porque já resolve aí entra no chrome novamente em qualquer navegador que você usa aí vem aqui o short só para demonstrar que resolveu o problema pode ver que resolveu e é isso o vídeo é esse meu canal é focado em tutoriais em resolver bugs para tentar tempo tá tendo é banho assim em algum programa ou em algum programa de celular por exemplo no tik tok em alguma coisa assim eu faço vídeo de tutoriais tutoriais faça vídeo de tutoriais também para fm e é isso o vídeo é esse muito obrigado